Sejam bem-vindos ao canal Hoje na História, no vídeo de hoje iremos falar sobre o dia 3 de janeiro de 1777. Batalha de Princeton A Batalha de Princeton, 3 de janeiro de 1777, foi uma batalha em que as forças do exército revolucionário americano comandados pelo general George Washington derrotaram as tropas inglesas perto de Princeton, Nova Jersey. Na noite de 2 de janeiro de 1777, George Washington, comandante em chefe do exército continental, repeliu um ataque britânico durante a Batalha de Assumpin Creek em Trenton. Naquela noite, ele recuou, circulou o exército do general Lord Corvalis e foi atacar a guarnição inglesa em Princeton. O general de brigada Hugh Mercer, do exército continental, se encontrou com dois regimentos comandados pelo tenente-coronel Charles Mavua do exército britânico. Mercer e suas tropas foram superadas facilmente e Washington mandou a milícia sob comando do general John Cadvalader para ajudá-lo. A milícia, ao ver os homens de Mercer batendo em retirada, também fugiram. Washington buscou reforços e reagrupou os milicianos. Ele então liderou o ataque contra as tropas de Mavua, fazendo-os recuar. Mavua deu a ordem de retirada e a maioria de seus soldados tentaram se reunir com Corvalis em Trenton. Em Princeton, o general John Sullivan forçou algumas tropas britânicas que estavam refugiadas em Nassau Hall a se render, encerrando a batalha. Depois do confronto, Washington levou seu exército até Morristov, e com a terceira derrota em dez dias, os britânicos evacuaram o sul de Nova Jersey. Com a vitória em Princeton, o moral dos americanos subiu e mais homens começaram a se alistar para lutar. Esta batalha foi a última da campanha de inverno de Washington em Nova Jersey. O local da batalha é chamado Princeton Battlefield State Park. Gostou do vídeo? Na descrição você encontrará o link do blog com o artigo completo, dê um incentivo se inscrevendo no canal, curtindo, comentando e compartilhando com seus amigos. Abraços! Até o próximo!